Oi, galera! Eu sou a Lari Freitas e tá começando mais um vídeo no canal! E no vídeo de hoje vocês vão conhecer os filhotes do Spike! Uhul! Acho que ele não tá muito animado com isso não, hein? Vem me acompanhar lá pelo meu Instagram, que é arroba larifreitas.oficial Sabe que o Spike já foi pai outras vezes, né? Que ele é Mr... Mr. Catra! Bom, aí comi cabelo E dessa vez ele teve mais seis filhotes Pois é, três menininhas e três menininhas E eu vou mostrar pra vocês, vou conhecer o vídeo de hoje também Eles já estão fofinhos, estão com 45 dias Tem que passar aquele tempinho de adaptação com a mãe, né? Pra poder mamar, tomar remédios, primeiros dias de vida dos filhotinhos E hoje eu vou mostrar pra vocês E um dos cachorrinhos, um dos filhotinhos, vai ser um machinho Eu vou estar dando pra uma menininha lá da minha igreja, a Valentina Não é o nome dela, acho que ela tem cinco aninhos E ela tá, assim, super ansiosa, gente Pra poder ganhar o cachorrinho logo Ela e os pais dela também, né? E aí eu vou mostrar no vídeo de hoje Então antes da gente começar, já se inscreve logo aqui no canal Se você ainda não é inscrito Ativa a sincronificação Deixa muito, muito, muito like Então assim que eles chegarem, a gente for lá buscar os cachorrinhos Porque o Spike aí tem namorada, né, gente? Todas as vezes que ele tem filhotes foi com a mesma cachorra, a Matilde E aí ela mora aqui no condomínio mesmo E a gente vai lá buscar os cachorros e eu mostro pra vocês Aoscioso pra conhecer meus filhos Ou não muito, porque eu sou ciumento Eu sou muito ciumento A gente tá nem entendendo nada que vai acontecer, gente A Valentina já chegou Vou mostrar pra vocês E vou mostrar a reação dela também Ela tá muito ansiosa E ela agora vai contar pra vocês qual vai ser o nome do filhotinho Dá oi, Valentina Oi Qual vai ser o nome do filhotinho que você escolheu? Paçoca E você tá ansiosa? Vamos lá então Pra poder conhecer o Paçoca, gente E os irmãozinhos E as irmãozinhas do Paçoca também Tá todo mundo junto, gente Oi Olha, gente Eita, tem quantos filhos Olha, gente Vem cá, Valentina Ah, não, você é ele Esse é aquele que eu tinha falado Esse é aquele Pode pegar Ah tá, do amor de Deus Ai, cara, do amor de Deus Isso Ai, que lindo Dá um beijinho aí, dá beijinho Dá um beijinho Ela tá nervosa O que você achou que vai soca? Eu acho que eu vou ali na caixa e falar, ó, levado Levo? Eu tô levando Ai, que amor de Deus Ai, que amor de Deus Gente, olha Ele tem calminhos No primeiro dia Moizinho Orelhinha, gente Olha Olha isso, gente Quanto caixão Meu Deus Oi, gente E essa é a mãe dos filhotes, gente De namorada do Spike Amor de filha Olha Olha só, gente Gente, eu acho que tem alguém que tá, olha Mais bobona pelo cachorro E vai ser o quê? Seu filho ou o filho da Valentina? Seu filho Meu filho e irmão dela Então é o seu irmãozinho Ai, que amorzinho Gente, o Spike com o filhinho dele Spike e Paçoca Olha pra cá, Spike Spike, olha pra cá Fazendo reconhecimento Ele fica com um pouco de ciúme, gente Tipo, meu Deus Ele pisa em cima dos cachorros Vai cair em cima dos filhos Todo bruto E ele continua no meu pai, gente Bem tranquilinho, olha Ai, gente Seu rabinho Olha o tamanho do rabinho E esse aqui Eu acho que é um dos mais parecidos Com o Spike, olha Ai, muito fofo Muito fofo Cadê a Valentina? Fala O que você tá achando disso tudo? Papel? Muito bom Muito bom Ai, gente Tamid vai até apresentar Se eu te apresento Eu tô falando Eu tô falando Eu tô falando Muito tempo Foi um cachorro Que o cachorro não passou na cama Vai ser calminho Obediente Seu muito fofinho Seu muito calmo Gente, apresenta Gente, o cachorrinho já foi A Valentina escolheu o Paçoca Mas a Tamid Que é a mãe da Valentina Tava achando que o Oreo combina mais Aí elas ainda tão decidindo Então ele tá meio que sem nome Mas, enfim Ela amou Ela ainda não pegou ele no colo Que ela tava com nervoso Deixar cair Porque ele ainda é muito pequenininho A Tamid já tava como toda apaixonada E, enfim Agora eu vou mostrar pra vocês Os outros filhotinhos Que estão aqui em casa Trouxe pra ficar um pouquinho comigo Pro Spike conhecer melhor E eles tão ainda dentro do pote Eu vou soltar todos E vamos ver como que seria Se a gente tivesse Tem cinco aqui E seis com o Spike O que você acha de ter seis cachorros, mãe? Vamos soltar as ferinhas Que eles tão doidos pra sair deles dentro Ah, e eu vou mostrar Porque tem três fêmeas E dois mais tinhas, né? Eles tão doidos pra sair daqui de dentro, gente E pra quem estivesse perguntando Por que que os filhotes são preto e branco Se o Spike é marrom E a mãe branca Então, muito provavelmente Eles puxaram o pai do Spike A genética veio toda do pai dele Que é o único que tem preto na família E aí, de todas as três vezes Que o Spike teve filhote Nenhum veio marrom, gente E dessa vez foi o que mais teve Um cachorrinho quase todo branco Que geralmente vem bem misturado mesmo Mas dessa vez Tá vendo? Esse aqui, ó Tem corpinho todo branco É só a orelha que não é O Oreo também É a mesma coisa Mas agora eu vou soltar todos Vamos pro primeiro que pular aqui Quem quer vir? Quem quer sair primeiro? Quem? Vamos começar por esse aqui E ele é um machinho, gente Dêem oi pra esse Olha, ele é todo, todo branquinho Apenas uma orelhinha Que é preta Ó, esse foi o mais parecido com o Spike Que é a Matilde no caso, né? Com o Spike não vai ter Tem uma onde Com o Spike não vai ter Mas o que dá pra diferenciar É que a Matilde tem o maxilar mais pra frente, né? E aí, esse aqui, vamos ver Esse aqui Abre a boquinha Ah, esse aqui é um pouquinho mais parecido com o Spike Que o maxilar é um pouco mais juntinho Não sei se eu vou conseguir mostrar Não, é fêmea Fêmea? É parecida Olha É uma menina linda É só uma gol Parece uma piratinha Vamos ver a boquinha Ó, tá vendo? A boquinha dela é mais pra frente Aí parece a mamãezinha O rabinho Olha, tem o charminho no rabinho também Você agora Você acho que é a mais malhada que tem E é uma menininho Gente, essa tá fofa, hein? Mãe, qual vai ser o nosso? Nossa aqui Olha o nosso aqui Olha pra cá, esse paquete Ai, quanto ciúme Quanto ciúme Tira esses cachorros Uma de costas pra vocês verem E essa é Mais parecida com a mãe Com certeza Dá pra ver pelo focinho É Isso é muito parecido a boquinha Ela não quer abrir a boca pra vocês Quem é você agora? Quem é você? Tô no calçado, né? Tô deitado já Tô deitoso Vamos, gente Vamos brincar de correio Vamos exercitar, bora Vai Uh, você agora Uh Aqui nós temos um machinho Dêem oi Olá, galera Minhas orelhinhas são pretas E meu copinho, banco Os machinhos que vieram Mais branquinhos, né? Não tem malhado E você? Você é uma fêmea, né? Tá faltando fêmea agora Isso A última fêmea Ó Cortei dela Todo branco, rabinha Tem uns pretos aqui Tem uns pretos aqui Ui Aí, tão andando, mãe Tão andando Cara, eu tô rindo de cachorro Olha onde que isso aqui tá Essa daqui tá indo Olha, mãe Que legal Um monte de cachorro Nossa, muito legal Tô até arrepiada Coloca aí nos comentários Se vocês têm cachorrinhos Nossa, aqui Vão ficar camuflados no tapete, né? Agora isso aqui tá uma loucura Alguém já fez xixi? É, tô vendo isso Alguém já vai limpar um xixi? O Spike O Spike limpa Aí, ó Spike passando em cima Põe aí nos comentários Se vocês têm pets em casa E quantos pets vocês têm Eu tenho só o Spike mesmo Agora eu quero saber de vocês O Spike tá fugindo dos cachorros, né? Tem um lambé no meu pé Tem alguém lambé no meu pé aqui Que eu tô sentindo, hein? Olá Coloquei todos no meu colo, gente Olha isso aqui Eles amam ficar todos juntinhos Olha lá Eles não pedem o meu pé Eles gostam de ficar assim Eu tô do ladozinho Ai, filma aqui o rostinho deles, gente Porque isso aqui vão ser memórias Eu vou sentir saudades deles Meu amor da vida Tipo é você, meu amor Vem com o cabelo Vem com o cabelo Vou esperar Então, gente Vou finalizando o vídeo por aqui Que vocês já conheceram que vocês já conheceram todos os filhotes Agora eles estão o quê? Com a avó Não, você é bisavó Você é bisavó Eu que sou avó Você é avó nesse momento Olha meus filhos Ai, meu Deus Agora que eu me liguei aqui Que sovó Oi, Neidinhos Gente E aí, Spike? Me conta aqui, cara Deixa de ser mal educado Me conta qual é a experiência de ser papai Gente, eu chamo o Spike de MC Catra Porque ele tem muito filhote É Mister? Acho que é Mister Catra É Mister Catra ou é MC Catra? Sei lá Chama ele de Catra Porque o Catra teve muitos filhos, né? E o Spike já tá agora com quantos? Da primeira foram seis Seis com nove Nove Com seis Com seis Doze Vinte Três? Não sei O bote de matemática aqui é você Vinte e um filhotes Vinte e um filhotes Muito filho, amor Eu tenho muito filho Ele é bom Nossa, que cara Ele tá agitado Eu tô muito ciúmes Então, gente Vou finalizando o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado E se vocês gostaram Pela fofura desse vídeo Não esquece de deixar muito like Se inscrever no canal E deixe seu comentário aqui embaixo Um beijo E olha quem vai dar tchau pra vocês Tchau 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 Oi, manote Oi, manote Oi, manote Oi, manote Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau